Logo no início do jogo, Lucas Rosinski arriscou de fora da área e abriu o placar para o Tubarão, 1x0. A grande reação do Parto Futsal veio no início do segundo tempo. Rabisco deu um passe açucarado para Neguinho, que avançou e tirou do goleiro Henrique, 1x1. O gol animou o time partobranquense, que seguiu no ataque e virou o jogo com um denera. Na sequência, Thiago Selbach marcou o terceiro gol do Pato. O Pato Futsal chegou ao quarto gol em uma cobrança de tiro livre com Valença. O experiente Valença cobrou o novo tiro livre para marcar o quinto gol do time da casa. Placar final, Pato Futsal 5, Tubarão 1. Com o resultado, o Pato segue na segunda colocação do Grupo C, agora com 10 pontos. A liderança é do Moarama com 11. Também nesta quinta-feira, o Pato anunciou a saída de dois atletas. O goleiro bicampeão nacional, Johnny, e o Ala, contratado este ano, Lucas Selbach.